Música Depois de três dias de protestos, motoristas liberam o tráfego na ponte que liga a Itaciolândia, no Acre, ao município de Cobirra, na Bolívia. Um novo protesto não está descartado. Há três dias, caminhoneiros brasileiros protestam sobre a ponte que liga o Brasil à Bolívia, através da cidade acreana de Itaciolândia. O motivo da revolta é porque os motoristas reclamam do tratamento recebido por parte dos bolivianos no posto alfandegário. Segundo eles, o problema é recorrente do lado boliviano, e teve seu ápice com a humilhação de um motorista que não aceitou um suborno de um policial boliviano no dia 8 de janeiro, em Cobirra. Aqui, qualquer caminhão, qualquer carro anda em qualquer canto aqui no nosso país. E lá na Cobirra, nós restritos e restringidos. Então, por favor, autoridade competente, a gente pede ajuda. Nós, empresas brasileiras, estamos falindo pelo mecanismo de aduana isofra boliviana. E submetido a maus tratos por causa de decale, de alcardia, que tem que ver junto à Polícia Militar da Bolívia. Então, o reclamo é esse aí, acho que dá para resumir bastante. Na manhã de hoje, os caminhoneiros se reuniram com policiais e autoridades bolivianas para resolver o caso e chegaram a um acordo. Todos os dias, dezenas de caminhoneiros passam a fronteira para abastecer o país vizinho com centenas de produtos. Legenda Adriana Zanotto